Desde que o peso leve foi bufado, eu tenho a curiosidade de ver se ele tá funcionando. Então eu tive a ideia de juntar 4 perks que removem as minhas pegadas para fazer a build sem pegadas. Não, eu não estou falando do seu amigo que beija mal, eu tô falando de utilizar golpe de sorte, que após tomar um golpe e ficar machucado, essa perk me faz não deixar poças de sangue nem pegadas. Crucial pra essa build, pois de que adianta não deixar pegadas se a gente for deixar poça de sangue. O efeito dessa perk dura 60 segundos e também pode ser carregado ao se curar. Nós também vamos utilizar o boom totem passo sombrio, que se você tiver num raio de 24 metros do totem, você vai ficar sem pegadas por até 4 segundos depois de sair do raio do totem. Dance Comigo faz nós ficarmos sem pegadas por 3 segundos após fazer uma ação rápida, como derrubar uma pallet, pular uma janela ou sair de um armário. E pra finalizar, nós vamos utilizar a peso leve que faz as nossas pegadas desaparecerem 5 segundos mais rápido que o normal. Além disso, ela também deixa as pegadas com espaçamento inconsistente. Ah, deve ser por isso que eu vivo me perdendo de killer. Não, pera, é porque eu sou ruim mesmo. Como as pegadas normalmente ficam por 10 segundos, elas durarem metade desse tempo e ficarem mais inconsistentes, parece interessante para dar perdido nos killers. Ah, e se eu perceber que o boom totem não tá sendo muito utilizado, porque normalmente eu esqueço de botar os boom totens, provavelmente eu vou mudar essa brick por agilidade, que combina muito bem com Dance Comigo. Eu recomendo essa build pra quem morre muito rápido e tá aprendendo a lupar ainda. Então, sem mais delongas, bora dar perdido nos killers. Sabe aquelas partidas que ele simplesmente não te quer? Nossa, tinha uma trap ali. Meu amigo. Build perfeito pra eu fazer isso aqui. Nossa, ainda bem que eu não pulei aquela janela. Tá tudo trepado aqui. Tudo. Eu fiquei sem pegadas, viu? Acho que ele me perdeu. Deixa eu ver aqui em cima. Basicamente, eu pulo janela e eu fico sem pegadas. E mesmo quando eu não pulo janela, o peso leve vai me deixar sem pegadas também. Eu vou começar a tirar as traps que eu vi. Faz aquele genus Lazacru. Vou começar a tirar essas traps aqui, porque eu gosto de pular essa janela. Todas as minhas perks, menos agilidade, são de diminuir minhas pegadas. Caramba, tá trazendo aquilo. Ah, eu travei errado. Nossa, velho. Que vergonha. Pensei que eu consegui travar ele ali. Aí ele morre, viu? Caralho, save the best. Save the best. Nossa senha. Vocês trocados por merda é caro. Eu admiro mais a merda do que vocês. Save the best muito forte, velho. Pimba. Ele nunca morreu em dois segundos. Santinho não, como disse o Ricardo Alexandre. Você parece que é burro, rapaz. Aí, 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 aí. Dá perdido nele, dei perdido nele. Não sabe onde eu tô. Eu tô sem pegadas. Vou voltar pro genus. Ele sabe onde eu tô, sim. Aí, porra. Dá-me tecas. Aí é foda, aí é foda, aí é foda. Esse trap é brabo, viu? Preciso muito meter o pé pra caralho. Hum. Build funcionou? Confia, funcionou. Vamos curar. Como é que ele veio parar aqui? Irineu. É uma pergunta que eu queria respondida. Você não sabe nem eu. Vou dropar pro Zakuro poder fazer genus. Ele tem brute strength. Vou usar isso aqui como um loop. Vamos dropar aqui. Eu vou dropar. Aí, ó. Perfeito. Eu tinha que stunar ele pra eu ganhar mais tempo. Ele tá quebrando muito rápido a pallet. Vou dar um fake. Vim pra cá. Ele também. Ele leu. Ele me leu, boys. Quebra isso aí. Vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo. Olha o tanto de pallet aqui. Posso torrar pallet aqui, se eu quiser. Só tem eu e o cara, o Zakuro. Hum. Por que que ele sairia de mim agora? Tá indo no genus. Viu? Isso aqui é trabalho em equipe, ó. Ele tá indo atrás do Zakuro. Eu volto pra fazer genus. Nada de deixar a partida passar ociosa. Volto pra fazer genus. Acho que ele vai botar a armadilha na saída. Mete o pé. Mete o pé, Zakuro. Jogar stealth agora. Tá na hora de jogar stealth. Isso ali é ele. Beleza. Provavelmente ele vai botar trap desse lado e do outro. O Zakuro tem que botar pressão num lado e eu no outro. A única forma da gente escapar. Acho que eu tenho tempo de abrir. Tenho não. Tenho nem fudendo. Não tenho tempo nem fudendo. Eu preciso dar um perdido do caralho nesse aqui, né? Ah. Ele vai ficar entre o Zakuro e a saída. Pessoal, moça. Ah, shit. Qual é a chance? A gente tropei. Preciso achar a hatch. Achei a hatch. Ah. Well played. Well played. Well played. Well played. Boys and girls. Começou. Oh, bicho vinho. Oh, shit. E is the bug on the table, boy. Ai, boy. Ele é esperto. Ele é avançado. Ele é evoluído. Safe, safe, safe. F descuradaço. Salvei, boy. Corre. 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 Mete o pé pra caralho. Vamos perder o killer. Vamos perder o killer. Se a gente pegar a distância dele, tecnicamente, a gente vai dar perdido nele, né? Não. Tecnicamente. Ele tá me seguindo. Não acerta a garrafa em mim, não. Por favor. Por obseque. Por um obseque. Vai pular a janela. Não vai. Me abandonaste. Muito forte esse loop aqui, velho. Deve estar por aqui, não deve? Acertou. Miserável. Aí é foda. Aí é foda. Pô, mas é frio. Eita pleura. Isso aqui eu não sei porque que eu fiz isso. Não me pergunte. Não me questione. Aí fiz tem seus motivos. Obscuros. O cara ali tá muito rápido, velho. Não alcanço ali. Ah, não tem nem pallet pra eu alcançar. Ele errou. Caralho, só porque ele errou eu alcancei. Amém, Jesus. Pai, Pai existe. Jesus existe. Vamos ficar com o Yardis. Meti o pé, velho. Cara, eu trouxe um Sedex muito forte pra tu, velho. Sai daí. Pelo menos ele fica comigo e para de ser pau na beira, né, pô? Fica comigo, pô. Fica comigo. Deixa de ser pau na beira. Não, tu não vai mais de gamizar nesse pallet aqui. Tá foda. Tá de putaria. Esse pallet aqui é fortíssimo. Brute strength, velho. Eu preciso de outro pallet god. Ah, eu fiquei preso. Tinha um god pallet ali, eu não dropei. Eu literalmente fiquei preso no god pallet e não dropei ele. Eu vou dropar agora, se eu puder. Ai, 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 ai. Ah, ai, ai, ai. Moscou, boy, Moscou. Vou subir aqui. Ai, não é a escada aqui ainda. Ih, dropar esse pallet. Fui de base, fui de base, eu acho. Tem esse loop aqui que é bem ruim, velho. Eu preciso ir por esse ângulo aqui pra prender ele. Perfeito, perfeito. Meti o pé, meti o pé, meti o pé. Hum, tem um pallet aqui, eu vou passar por ele. Passar por ele. Se quiser me acertar com a garrafa, esse é o momento, viu, clone? Vamos lá. Chego num pallet unsafe aqui. Ah, velho, quase que eu joguei perfeito aqui, velho. Eu escapo. Eu escapo. Eu só vou gastar um pouquinho de tempo dele, porque eu já dropei todas as pallets possíveis daqui. Aqui que é a escada. Eu fui pro lado errado da outra vez. God pallet aqui. Ele tá fudido. Acabamos com a carreira dele. Ele ainda vai querer parar ali. Eu vou derrubar outra God pallet, velho. F palhaça, F palhaça. F palhaça. F palhaça. Onde é que ele foi? Caralho, ele achou o cara. Não, seria melhor ter morrido do que ele, velho. Que merda, hein? Poderia ter dado melhor do que isso, se eu tivesse caído, acredita? Depois é muito bom. Fica a dica. Já assisti, velho. Parece a minha tia que amam tudo de coreano. Da hora, velho. Da hora. Caralho! Diferenciado, hein? Diferenciado, hein? Ai, me acertou. Ai, mardita. Tarafrária. Brinks. Olha a cabeçudinha. Vindo. Vindo tarada pra cá, ó. Vai direto pra pallet, menino. Bicou o genus. Eu vou dar a volta pra ver se eu consigo fazer o genus aqui. Ai, que bosta. Ela vai ficar comigo, será? Vai. Dessa vez ela vai. Respeitou. Se ela não tivesse respeitado, eu acho que ela tinha me alcançado. Vou dar o stun. Meteu o pé. Aí assim ela me perde. Olha pra onde ela veio. Bicha doidão nas tapioca. Sabendo demais, hein? Eita, eu fechei o cara. Foi mal. O que você deixou de merda na cabeça, pomba? Foi mal, Lumina. Foi mal. Caralho. Ela sabe dar a volta. Deu F, boys. Deu F. Me deu uma irritadinha na bicha. Fica com a cabeça dela, ó. Olha como é que tá a cabeça dela, ó. Irritadinha. Eu fico com a cabeça assim quando o Davizinho me perturba muito. Brinks. Tá me campando. Faz tempo que eu não sou campado no primeiro gancho. Pra mim é uma batida. Ixi, todo mundo vindo por aí dá F, hein? Todo mundo vindo por ali dá F. Eu também não sou muito fã de quando eles fazem isso, né? De prender um lado e forçar todo mundo a vir pelo outro, né? Mas. Eu tenho tronca nesse chavaguetes. Mas assim, dá pra gente lidar com isso. O que eu posso fazer pra ser útil nessa situação? Fazer gem, ó. Fazer gem. Eu acho que o bagulho do Billy é que ele é mais forte porque quão melhor tu for com a serra dele, mais potencial tu tem. Mais potencial de gameplay tu tem. Vou até me esconder aqui, ó. Vai passar direto, ó. Jogador assim não sabe jogar muito bem, não. Vai passar direto de novo, ó. Tá vendo, ó. É porque, assim, é meio bosta. Vocês estão vendo por que que ele campa? Não é campar é coisa de jogador ruim. Não. Ele é ruim, então ele vai campar. Faz sentido? Porque jogador bom também campa. Então não dá pra dizer que campar é coisa de jogador ruim. Mas com certeza jogador ruim campa. Provavelmente. Vou ficar aqui, ó. Ela vai passar direto. Nossa. Cai na palha. Cai na palha. Ilumina. Vacilei. Caralho. Caralho. God. God, garoto ghost. Eu tava olhando pro cara errado que ia me salvar. Era o garoto ghost, pô. É difícil. É uma barata esse aqui? Ah, é uma máscara. Ah, é parece uma barata. Ah, caralho. Que barata satânica da B-Rivio. Opa, é um buba. Falando no buba, boys and girls. Vamos ver se o buba é o melhor... O melhor chablauzenta do game mesmo. Eu vou utilizar essa prick aqui pra ficar sem pegada. Vamos ver se ele me perde, ó. Vamos usar a build. Vamos ver se ele me perdeu. Caralho. Não perdeu foi o caraca. Não perdeu foi o caceta. Se não tiver uma janela aqui, eu tô fudido, pô. Aí sim. Será que deu certo e ele me achou sem querer, tá ligado? Será que deu certo e ele me achou sem querer? Vou forçar o M1. Ah, ele tem Franklin. Peguei, fudas. Peguei, fudas. Vamos curar, vamos curar, vamos curar. Survival Solo é gode. Você sabe que se você caiu uma vez, ele pode ou ser campado no primeiro gancho, ou simplesmente o sobrevivente ficar na beira do mapa e não fazer nada produtivo e tu morrer. Então, por isso que Survival Solo é duro. Caralho. Olha esse time. Olha esse time, clã. Os caras não deixaram o Bubba nem sentir o cheiro da partida. Ele não jogou mal, mas os caras ruxaram o gênio, velho. Boys and girls, essa é uma build bem decente para iniciantes. E eu digo com toda certeza que essa é uma build do Dead by Daylight. Ligue todas as notificações para não perder o próximo vídeo e clica no vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.